Vamos falar sobre os novos cenários da RIC TV, lançou uma nova programação aí a RIC TV nesta segunda-feira, dia 13 de junho, isso é uma programação, teve o RN dia, o balanço geral com o cenário novo, o RN noite, né Gabriel? E teve o RN 24 horas, não foi? Teve uma Twitter jornal. Eu só consegui essas duas fotos aí porque foi o que deu tempo de achar, tá certo? Mas o cenário ficou muito bonito, eu gostei mais do balanço geral, porque eu gosto de azul, mas é o mesmo cenário, só porque essa parte aí, que é o RN dia, Gabriel, é atrás das câmeras, né, do balanço geral, tipo, tem esse do balanço geral, é atrás das câmeras, essa parte do RN dia, né? Se eu não estou enganando aqui, quando eu vi o final do balanço geral, tinha uma plateia, né? Exatamente. Tinha uma plateia animada e tal, todinho dançando. Eu gostei, ficou muito bonito. Sim, sim. Ficou muito bonito. No estúdio anterior, onde ficava o cenário anterior, eu tinha uma plateiazinha. Ficou muito bonito, gente, o novo cenário lá da RIC TV, ficou muito bonito mesmo. Deixa eu só ver se eu acho algum cenário aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, não estou achando não. Então, tá aí, né, gente? Estreou o RN dia, que foi às nove, às seis e meia da manhã, e foi até às oito e meia, foi, Gabriel, o banco geral das 11h50 até às 3h15, por aí tem a hora da venda nossa, que é uma hora de duração. Exato. E tem o RN 24 horas, que é durante a programação, que traz as notícias de Curitiba, de todo o estado do Paraná lá, para as afiliadas também da RIC TV. E o RN Noite, que quem apresenta é o... acho que é alguma coisa escola o nome dele. Alguma coisa escola. Eduardo Escola. Eduardo Escola. E o balanço geral é o João... é JB, é João alguma coisa assim. Eduardo Escola. Não, do balanço geral, do balanço geral, estou falando. Do balanço geral é o João... É Jalson Goulart. É Jalson Goulart. É Jalson Goulart. É Jalson Goulart. E esse do RN Dia, eu também não me lembro o nome dele. Estou achando o nome dele. É o... esqueci, esqueci. Mas... É o Guilherme... esqueci o sobrenome dele. O mais importante é que o cenário ficou bonito, o estalagem ficou bonito. Tudo ficou bonito. Parabéns ao Iab, né, que é o que manda em tudo lá na RIC TV. Parabéns aí para ele, ficou muito bom. Então, muito bom. Agora, de... Isso, Iab é uma das pessoas responsáveis aí pelo departamento. Agora, tudo ficou bonito, perfeito. Mas uma coisa me incomodou, que todo mundo sabe, que é a sigla RN. A única coisa que eu não gostei foi a sigla, mas o resto está perfeito. Tudo perfeito. Tudo bonito, tudo perfeito. Muito bem feito. Parabéns à equipe de grafismo, de arte, cenografia da RIC TV. Então, tudo de parabéns. Tu mas, as afiliadas também da RIC TV também muda o cenário. Tem que mudar o cenário também. Tem que estar tudo padronizado, tudo bonitinho. Então, tá aí, parabéns a todo mundo aí da RIC TV, que está aí, o novo telejornal. Ficou muito bonito, gente. Ficou muito bonito mesmo lá o novo cenário.